Olá! Seja muito bem-vindo ao Ju Me Ajuda. Hoje estamos aqui em mais um especial de Natal, Cartinhas com a Prof. Ju. E neste vídeo eu vou responder uma das dúvidas que estão aqui representadas na forma de cartinha, que são dúvidas que vocês me enviam no direct, no WhatsApp, aqui nos comentários do YouTube. E eu escolhi as melhores dúvidas para que a gente possa conversar e responder. Porque talvez essa dúvida seja também a sua dúvida. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui no final, se você tem alguma dúvida, porque eu vou responder a forma de vídeo para você. Então, vamos lá! Vou escolher este envelope hoje, o verde, esse verde água, né? Verde clarinho, para que a gente possa, então, ver qual é a perguntinha que está aqui. Vamos lá! A pergunta é da Maria. Como associar o microagulhamento com o jato de plasma ou peeling? Ou quando usar um ou outro? Bom, muito legal a sua pergunta, até porque eu amo trabalhar com essas técnicas, posso me dizer especialista, são técnicas que eu estudo bastante, me dedico muito com a prática clínica, sempre, até porque, para poder levar o melhor aí para os meus alunos também. Mas, então, eu quero compartilhar aqui como que você pode associar. Primeiro, a gente precisa sempre lembrar, quando a gente vai colocar na estratégia de tratamento, qual é o objetivo de tratamento que eu quero. Então, o que eu pretendo? O peeling, ele vai trazer múltiplos benefícios e, dependendo do peeling, ele vai poder ser realizado a cada sete dias ou dez dias, até quinze dias, dependendo do peeling que você vai usar. O jato de plasma, nós temos duas maneiras de utilizar ele. Através da eletrocarbonização, onde eu vou gerar um efeito inflamatório e vou estimular lifting. ou o peeling elétrico ou técnicas de contato, onde eu vou fazer um estímulo, mas sem causar ali uma sublimação na pele. Então, só para ter um efeito de aumento de vascularização e permeação de ativos. Por outro lado, nós temos o microagulhamento também, que é uma técnica onde eu tenho o estímulo de colágeno e também tenho a oportunidade de fazer o delivery, que é a entrega de princípios ativos, que também é realizada a cada 20, 30 dias aproximadamente. Bom, como que eu posso, então, organizar isso ou quando associar na minha rotina? Tudo depende do plano que você vai fazer, mas eu vou te dar aqui mais ou menos um exemplo. Vamos supor que você comece com um peeling no seu tratamento. Então, se você vai fazer o peeling, você pode associar o microagulhamento depois de sete ou dez dias, depende de como a pele se portar com relação ao peeling, certo? No jato de plasma, se você fizer o jato primeiro, você vai poder realizar um peeling dependendo de como a pele reagir, dependendo da técnica que você usou, né? Se é para sublimar, se é para só fazer um efeito, sem a carbonização. Então, você vai poder realizar um peeling a partir de 20, 25 dias na pele pós jato de plasma, tá? Então, depende de onde você aplicou, tem essas variáveis, tá? E se você fez o jato de plasma e pretende fazer depois, por exemplo, o microagulhamento, é mais ou menos o mesmo intervalo, a partir de 20, 25, até 30 dias para que você possa fazer o microagulhamento na região, tá? Então, seria mais ou menos assim que você pode fazer essa associação. Então, você precisa sempre lembrar como que o peeling vai agir na pele, qual é o efeito que eu quero dele, do jato, do micro, quais são os ativos que eu vou combinar, os recursos, qual é a pele, meu objetivo de tratamento. E assim, você vai conseguir colocar todos eles numa estratégia de tratamento que com certeza vai gerar muito resultado para as suas clientes. Tá certo? Maria, eu espero que você tenha gostado da minha resposta e que ela tenha te ajudado. E também quero aproveitar essa oportunidade e te desejar já um feliz Natal, cheio de luz, de amor, de paz, de muitas coisas boas. E para você que está aqui me acompanhando, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui na descrição, deixe aqui os seus comentários, curta, compartilhe ou marque uma colega que precisa assistir esse vídeo. Eu espero você então amanhã em mais um episódio de Cartinhas com a Prof. Ju. Um grande beijo e até mais!